O Dia Nacional do Médico Geriatra, celebrado em 16 de maio, abriu as discussões da sessão ordinária desta quinta-feira. Da tribuna, o presidente da Comissão de Atenção à Pessoa Idosa da Assembleia Legislativa, deputado Ricardo Quirino, falou sobre a necessidade do profissional para um processo de envelhecimento saudável. São médicos compromissados, que trabalham de uma forma geral, ampla. Não apenas olham para aquele paciente, para um problema de saúde, mas eles avaliam toda a situação sócio daquele paciente para poder identificar e cuidar junto com um grupo de especialistas. O médico geriatra tem que ser lembrado e valorizado. Merecem e muito. E entre discussões e votações, o plenário aprovou projetos em fase de primeiro e segundo turno. Destaque para a matéria de autoria do presidente da ALEGO, deputado Bruno Peixoto, que modifica a composição do Conselho Estadual de Educação. A partir da alteração, a Assembleia Legislativa vai poder indicar um representante para integrar o Conselho. O plenário aprovou também o projeto do deputado Isiquinã, do MDB, que cria o Dia Estadual da Agricultura Irrigada em Goiás. De acordo com o parlamentar, o projeto vai garantir um papel importante para auxiliar no desenvolvimento sustentável do Estado. O nosso objetivo com esse projeto é fazer com que a atividade seja conhecida de maneira mais ampla e o seu papel seja reconhecidamente destacado por todos aqui da sociedade, que, obviamente, temos o dever de enaltecer todos aqueles que participam de modo efetivo com os ganhos que o Estado de Goiás alcança no decorrer da sua existência. O nosso objetivo com o Estado de Goiás alcança no decorrer da sua existência.